Seguindo o grande sucesso da placa Model 2, a SEGA se uniu em parceria com a Real 3D para desenvolver um novo sistema de arcade. Batizada de Model 3, essa placa foi lançada em 1996 com os jogos Virtua Fighter 3 e Scooter Race, para grandes elogios do público. Tendo suas raízes em simuladores de voo de alta tecnologia, a Model 3 carregou o título de sistema de arcade mais poderoso do mundo por dois anos, capaz de visuais e efeitos gráficos que os computadores e consoles domésticos da época nem podiam sonhar. Embora não tenha sido tão popular no Brasil quanto a Model 2, o legado que a Model 3 deixou não pode ser ignorado. Berço de alguns dos maiores jogos de Flipperama 3D, muito disso a biblioteca nunca recebeu portos de qualidade para outras plataformas, como é o caso de SEGA Rally 2 e outros simplesmente nunca foram portados, como Daytona USA 2, Battle of the Edge e Power Edition e Scooter Race. Felizmente temos muito a comemorar, pois o projeto do emulador Supermodel continua recebendo suporte até os dias de hoje. Esse tutorial irá te ensinar a baixar, instalar e configurar o emulador e adicionar uma interface gráfica atualizada. Vamos começar a baixar o emulador Supermodel. Normalmente eu recomendaria baixar a build do site oficial, mas a última build estável é a 0.2A de 2013. Nós vamos usar uma versão mais atual do emulador, então entre no Supermodel Fórum através do link na descrição do vídeo. Você vai precisar se registrar como membro para ter acesso aos trades desse fórum, mas quando conseguir, vá em The Catwalk e clique na trade Supermodel Late Test Builds for Download. Clique nesse link que diz Release, para baixar o Supermodel SVN mais atual. Se por um acaso você não conseguir acessar esse fórum, então use a mirror dessa versão atual do Supermodel que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. O Supermodel é um emulador que é executado por meio de linha de comando. Por isso, precisamos de uma interface bonitinha e fácil de usar. Ainda neste fórum, volte e clique na trade Sega Model 3 UI e baixe o programa Sega Model 3 UI do NUXZZ. Esse programa te permite operar o Supermodel com uma interface gráfica bonita e limpa. Existem diversas interfaces de usuário feitas para esse emulador, mas a Sega Model 3 UI do NUXZZ é a mais atual e compatível com as novas versões do emulador. Novamente, se por algum motivo você não conseguir baixar esse programa do link original, eu vou deixar uma mirror no meu drive na descrição desse vídeo. Com os dois arquivos zip baixados, chegou a hora de extrair os arquivos. Crie uma pasta para os arquivos do emulador, abra a pasta zip do Supermodel SVN e extraia a versão correspondente ao seu tipo de sistema operacional. Se for 32 bits, extraia a versão x86, mas se for 64 bits, extraia o x64. Após isso, extraia os arquivos e pastas da pasta zip do Sega Model 3 UI para dentro da pasta do emulador. Caso o programa pergunte se você quer sobrescrever os arquivos e pastas no local, faça isso. Você vai ficar com uma pasta completa assim. Coloque seus jogos da Model 3 na pasta ROMs ou em qualquer outra pasta separada. O Supermodel trabalha com ROMsets de meme, então não é difícil encontrar esses jogos com uma rápida busca pela internet. Por serem ROMsets de meme, as mesmas regras valem aqui. Não extraia os arquivos dessas pastas zip e não altere os nomes dos arquivos. Se você quiser ver a lista de compatibilidade, eu montei uma tabela atualizada para vocês. O link também está na descrição. Lembrando que alguns desses jogos receberam portes para outras plataformas depois. Com seus jogos no lugar, abra o programa Sega Model 3 UI. Você sempre abrirá o emulador Supermodel por esse programa. É aqui que você faz a maioria dos ajustes. Clique em Hide CMD. Isso é para o programa esconder o prompt de comando do Supermodel toda vez que você iniciar o emulador. Deixando a sua área de trabalho mais limpa. No campo ROMs Directory, clique no botão Folder e selecione o local onde suas ROMsets de Model 3 estão guardadas. Não se esqueça dessa parte, ou o Supermodel não conseguirá encontrar os seus jogos. Ao lado, na aba vídeo, deixe marcado New 3D Engine para usar a mais nova versão da engine 3D do emulador. Mas caso seu PC seja muito antigo e muito lento, vale a pena testar o Legacy. Ao lado, você seleciona uma resolução interna para o emulador. E nesse botão ao lado, você pode criar uma resolução customizada. Lembrando que quanto maior a resolução interna, maior será o uso da sua GPU. Marque a caixa V-Sync para ativar a sincronização vertical. Quad rendering serve para o Supermodel renderizar os jogos em quadriláteros, ao invés de triângulos. O que deixa os jogos mais fiéis ao arcade original. Sem querer me estender, a Model 3, bem como o Sega Saturn, renderizava polígonos quadriláteros. O que na época permitia modelos 3D mais detalhados usando menos recursos. Na época fazia sentido, mas isso não se traduz para os computadores modernos de hoje em dia. Apenas marque quad rendering se você quiser que os jogos fiquem mais próximos de como eles eram na Model 3. Mas lembre-se que isso exige um hardware muito forte para aguentar. Marque multi-threaded e GPU multi-threaded, caso sua CPU ou GPU tenham mais de um núcleo. Isso permite que o emulador rode diferentes processos em diferentes núcleos em paralelo. O que aumenta a performance dos jogos. Multi-Texture você pode deixar desmarcado. Eu não encontrei nenhuma referência para o que isso faz. Mas deve ser algo sobre melhorar a fidelidade da renderização das texturas dos jogos. Marque full screen se você quiser jogar no modo tela cheia. Marque widescreen para forçar os jogos a renderizar o resto do quadro do seu monitor 16x9. Marque stretch para apenas esticar a imagem 4x3 dos jogos para preencher o quadro 16x9. Elementos 2D podem ficar distorcidos. Marque show frame rate para adicionar um contador de FPS na barra de título do emulador. Marque throttle para travar o supermodel a rodar em até no máximo 60 FPS. A velocidade normal de todos os jogos da model 3. Em alguns casos desmarcar essa caixa não irá causar nenhum efeito. Pois o seu driver de placa de vídeo pode capar o FPS do supermodel automaticamente. PowerPC Frequency é o ajuste mais importante. Basicamente a model 3 teve diferentes revisões com diferentes especificações. Você pode ver isso no site SEGA Retro. Link na descrição. Alguns jogos só irão funcionar direito com determinados valores do PowerPC Frequency. Um exemplo é o jogo SEGA Rally 2. Que irá rodar com gráficos bugados se você deixar no padrão 49 MHz. Amplie para 100 MHz para corrigir isso nesse jogo. Você pode conferir essas diferenças na lista de compatibilidade também. Ah, e quanto maior for o valor do PowerPC Frequency, mais recursos o supermodel irá consumir do seu computador. Na aba Sound você não precisa mexer em nada. Você pode desmarcar emulate sound para desativar o som no supermodel. Na aba Controles você seleciona o método de entrada em Input System, X Input para controles de Xbox, D Input para outros tipos de controles de PC e How Input para teclado e mouse. Você pode ver e configurar todos os botões e teclas para cada tipo de jogo da Model 3 no documento supermodel.ini que está dentro da pasta config. Vibração no controle está disponível apenas para usuários de Windows e para os jogos Daytona USA 2, as duas versões, SEGA Rally 2, Scooter Race e Scooter Race Plus. Certifique de que essas ROMs estão dentro dos ROMs 7 dos respectivos jogos e marque a caixa Força e Feedback para usar a vibração. Emulação do modo Link System ainda é experimental. Isso permite multiplayer entre dois supermodels rodando no mesmo PC ou entre dois computadores. Se você vai usar o Link System, não se esqueça de desmarcar as caixas Multithreaded e GPU Multithreaded na aba Video ou o emulador irá crashar ao iniciar. Para iniciar um jogo, dê dois cliques sobre o nome do jogo que tem a respectiva ROM 7 na sua pasta de ROMs da Model 3. Caso a interface gráfica diga que faltam arquivos no ROM 7 selecionado, você precisa completar o seu ROM 7. Tem um tutorial no meu blog que explica como completar um ROM 7 de meme. Dá uma olhada lá. O seu jogo deverá iniciar sem problemas. Lembre-se que o Supermodel ainda é um emulador meio experimental. Nem todos os jogos funcionam bem nele ainda. Leia a descrição do vídeo para as perguntas mais frequentes e suas soluções. E a tem hora da pessoa está chegando ao entraros do vídeo. E a temperatura está em Bakara. Esta temperatura está empratída. E a temperatura está emPadre. Cal meter. A temperatura está em Prátice não. Desese do vídeo para as desincar umunder. O que é isso? Espero que esse tutorial tenha sido útil. Ele também está disponível para leitura no meu blog. Se você tem interesse em outros emuladores, olhe a minha playlist de guias e tutoriais de emuladores. Se este vídeo te ajudou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal para mais conteúdo assim. Dúvidas ou agradecimentos, deixe nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.